Música Veja como foi a entrega do prêmio Professores do Brasil em Brasília. 39 professores da educação básica pública de 18 estados receberam o prêmio do ministro Fernando Haddad. Cada educador ganhou 5 mil reais e a escola de cada professor equipamentos audiovisuais ou de multimídia no valor de 2 mil reais. Eu queria cumprimentar todos os parceiros desse prêmio, cumprimentar a pessoa da Maria do Pilar Lacerda, nossa secretária de educação básica, cumprimentar todos os premiados, mais do que isso todos os participantes. Acho importante que 1.600 professores e professoras se dispuseram a submeter seus projetos à análise da comissão julgadora. O número é recorde, vem crescendo ano a ano. E, na verdade, nós sabemos que, mais importante do que esse reconhecimento que está sendo feito hoje aqui, é nós podemos dar a notícia desses trabalhos para os milhões de professores brasileiros que vão ter acesso a essas informações pelo portal do professor. A ideia básica do prêmio é não só valorizar o magistério, mas é, sobretudo, promover o intercâmbio de ideias, é promover a criatividade, fazer com que o duro trabalho do dia a dia na sala de aula se enriqueça a partir da troca de experiências. Eu acho que todos nós dirigentes também aqui do MEC já demos aula, já exercemos o ofício de ministrar aulas e sabemos o quanto é difícil reinventar os cursos que ministramos. Às vezes você tem até o domínio já daquela disciplina, daqueles conteúdos, mas você se sente na obrigação de abordá-los de uma maneira inovadora. Mesmo que você tenha sido bem sucedido no ano letivo anterior, você sente uma necessidade interior de inovar, de promover algum diferencial no teu curso, alguma abordagem nova, algum insight, alguma luz, para fazer com que os estudantes se motivem mais e mais com o conhecimento. E isso é uma tarefa que dura a vida toda, é a tarefa de reinventar a educação. Às vezes eu vejo pessoas falando do magistério que nunca deram uma aula e entendem o magistério de uma maneira muito estreita, como se fosse possível você simplesmente dominar uma determinada disciplina e, a partir disso, exercer a profissão mecanicamente. Isso é impossível. Você tem dois seres humanos interagindo, o educador e o educando, e você não consegue reproduzir as mesmas coisas o tempo todo, por mais que você tenha chegado a uma fórmula perfeita ou que pareça perfeita. A todo instante nós estamos sendo instigados a desenvolver abordagens novas, as pedagogias novas, as metodologias novas e é isso que nos prende a profissão. É isso que nos faz, a cada ano, nos enriquecermos como pessoa e procurarmos enriquecer a vida dos estudantes que nos enriquecem com a sua presença em aula, com suas perguntas pertinentes e impertinentes, com a sua maneira de se colocar e é isso que enriquece uma escola. E não é por outra razão que, sobretudo sob o comando da Pilar, a gente tem procurado fazer chegar às escolas a novidade, para que os professores tenham com o que trabalhar. Então, todos os programas do MEC hoje voltados para a escola, desde o dinheiro direto na escola, passando pelo Proinfo, pela biblioteca do professor, pela biblioteca escolar, pelo programa de livro didático, enfim, tudo que, o mais educação, as avaliações nacionais, seja a Prova Brasil, seja Enem, tudo que motiva, que instiga, que altera, que modifica. Eu vinha perguntando aqui para os professores de ensino médio, os seis ou sete, eu tive a lembrança de perguntar, se, por exemplo, o Enem tinha facilitado o trabalho de organização da disciplina de ensino médio, que nós sabemos que o vestibular desorganiza muito o trabalho do ensino médio. E, assim, de todos que eu perguntei, todos me disseram, não, o Enem ajuda a organizar uma grade mais racional, que permite enfrentar o currículo do ensino médio de maneira mais adequada. E o Enem, que já tem três edições no formato novo, também vai se alterar com a participação do CONCED, da Undime, das universidades, das instituições de pesquisa. E é dessa maneira que nós vamos aprimorando o trabalho, a interlocução com as escolas. Nós procuramos estar muito junto às escolas, nesse último período. Não sei, deve ter gente aqui com mais tempo de magistério, gente com menos tempo de magistério, mas o que o MEC se pautou em fazer, sobretudo a partir de 2007, foi criar programas diretamente vinculados à escola, que não necessariamente passassem pela secretaria, a não ser pelo crivo que o secretário ou secretária tem que dar para que essa relação se estabeleça. Mas nós nos sentimos muito gratificados com esse vínculo novo, com essa aproximação. É o fato de um diretor de escola entrar no sistema do MEC, o CIMEC, e preencher um plano de trabalho, requisitar apoio técnico, apoio financeiro. Essa interlocução direta com a escola tem nos enriquecido demais. A gente tem visões que vêm sendo alteradas a partir dessa interlocução, porque o aprendizado que vocês nos oferecem do dia a dia da escola e com os regionalismos, com as especificidades de cada município, de cada comunidade, isso tem nos feito refletir sobre o nosso trabalho e com o apoio desses parceiros, dos organismos internacionais, dos pesquisadores, nós temos procurado alterar significativamente a maneira de lidar com uma rede que, enfim, estamos falando de 200 mil escolas no país, mais de 2 milhões de professores, mais de 50 milhões de estudantes, e não é fácil do Ministério da Educação, aqui em Brasília, nós temos a percepção acurada de tudo o que está acontecendo, sobretudo num regime federativo, em que o MEC não tem rede própria, a não ser a nossa rede diminuta de institutos federais, o Colégio Pedro II, que nos enche de orgulho, mas não é propriamente uma rede federal, que tenha alcance do ponto de vista de percentual de brasileiros atendidos. É mais por experimentação que nós mantemos uma rede própria, mas os insumos que vêm de vocês é o que nos permite reelaborar o nosso trabalho e procurar atingir as metas estabelecidas em todos os diplomas legais, em tudo que o Congresso aprova, para que nós possamos cumprir. E esse prêmio não é que não seja diferente, é até melhor do que a interlocução que nós temos mantido, porque aí é olho no olho, é face a face, que a gente encontrar os professores, as professoras, verificar que chega mais, ao final, mais um ano letivo, muitas conquistas puderam ocorrer nesse período. Nós estamos vivendo um momento bom de recuperação do nosso sistema educacional, embora ainda estejamos longe do nosso ideal, é inegável que as escolas se reencontraram com várias, com a sua missão de garantir o direito de aprender, de todos, de cada um, um foco grande no aprendizado, uma revalorização também dos gestores, que precisam ser reconhecidos. Eu estou aqui na presença da nossa Cleusa República, a presidenta nacional da Undime, e eu não posso deixar de reconhecer que a cada ano, o que se nota da parte dos dirigentes é um compromisso cada vez maior. Tem mudado o perfil dos dirigentes. É óbvio que alguém vai chamar a atenção por um contra-exemplo. Aquela cidade que ainda não se organizou, aquele prefeito que ainda não está conscientizado para a missão que nós temos de fazer do século XXI, um século que coloque o Brasil no topo das nações, no que diz respeito à formação da sua gente. Mas, na média, e de média a gente entende que nós estamos lidando com o Brasil todo, o que nós percebemos é um compromisso maior da classe política, dos dirigentes, da classe empresarial, do Congresso Nacional, e não é fácil você recuperar o tempo perdido. O Brasil, infelizmente, não se dedicou à educação como deveria. E isso nos faz ter uma enorme tarefa pela frente, que é, além de fazer aquilo que nós deveríamos fazer em qualquer circunstância, recuperar esse tempo perdido. Mas eu estou muito confiante. Eu estou há oito anos no Ministério da Educação. Eu estou deixando o Ministério da Educação nas próximas semanas. E eu posso dizer a vocês que foi a fase mais gratificante da minha vida verificar esse despertar, não dos educadores, que sempre valorizaram a sua profissão, mas o despertar dos não educadores, daqueles que têm outras profissões, que atuam em outras áreas, é esse despertar da nossa nação para um requisito indispensável para o nosso desenvolvimento sustentável, para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, que é uma pessoa ter acesso a livros, saber ser proficiente em leitura, compreender textos complexos, apreciar a arte, criticar a sua sociedade, inovar, gerar conhecimento, criar conhecimento. Isso é uma coisa tão indispensável para todo mundo e eu estou muito confiante, muito esperançoso que nós tivemos uma década boa, que se encerrou em 2010, teremos até 2020 uma década ainda melhor e vamos, em algum momento do futuro próximo, olhar para esse período e reconhecer nele esse momento de despertar, esse momento em que o Brasil se reencontrou consigo mesmo pela educação e pelo trabalho dos nossos professores e das nossas professores. Muito obrigado. Você assistiu a reapresentação da entrega do prêmio Professores do Brasil. 39 professores da Educação Básica Pública de 18 estados receberam o prêmio do ministro Fernando Haddad. Cada educador ganhou R$ 5 mil e a escola de cada professor equipamentos audiovisuais ou de multimídia no valor de R$ 2 mil. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.